apresentando para vocês aqui gente uma armadilha para você que mora em sítio pega a raposa ou qualquer outro bicho pega galinha aqui ó repartição tá aqui é uma tela de tela olha o design como que fica presta bastante atenção qualquer coisa depois você vai pausando o vídeo olhando como fazer para desarmar aqui desse lado é onde o bicho vai entrar ao design tipo design arapuca e vamos testar é bater e o bicho ficar essa maria foi feita no chão tá dependendo do bicho você vai pegar no fundo da armadilha na repartição que vai ficar o bicho você pode por aí uma talba esses podem ficar mais ou menos dois palmos para dentro do chão então você pode plantar uma que não vai dar nada deixe o seu like se inscreva no canal e me segue